Oi pessoal, eu sou Goretti Nascimento, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma novidade para mim. Já não sei se vocês já conhecem essa novidade aí na cidade de vocês. Para mim foi novo, então para mim é novidade. Eu nunca tinha visto desinfetante em pó, então eu achei bastante interessante. Queria estar compartilhando. E aí pessoal, eu resolvi aí de testar esse produtinho para ver se ele é bom. Não sei se na cidade de vocês já conhecem. É esse daqui, um desinfetante em pó. Eu achei muito interessante. Quem conhece esse produto aí, pessoal, deixa aí nos comentários se já usaram, se já gostaram. Eu, é a primeira vez que eu vou fazer esse produto aqui. Aqui na caixinha aqui, ele diz que ele faz 3 litros de desinfetante. Eu, como nunca fiz, e para mim é novidade, então eu achei melhor fazer, junto aí com vocês. Ele é 40 gramas, né? E é 3 litros. Eu paguei nele 1,50. Nessas lojinhas de 1 real aí que tem pela cidade. Então, nem abri ele ainda, pessoal. Já faz acho que uns mês, mais ou menos, que eu comprei. Mas eu não abri ainda esse desinfetante. Aqui, estou abrindo aqui junto com vocês. Olha, aí comprei de lavanda também. Eu gosto do cheirinho. Epa, esse é o saco que me parece maior do que esse daqui, ó. Uma diferença aí, o tamanho aí. Mas a quantidade é a mesma. E eu vou fazer o de... Como eu já tenho o de citronela, eu vou fazer esse de lavanda. Adoro o cheirinho de lavanda, pessoal. Então, eu vou estar fazendo o de lavanda. Eu vou fazer aqui junto com vocês. Só que eu não vou diluir ele em 3 litros de água. Eu vou diluir em 2 litros de água, que eu deixei já separadinho aqui, ó. 2 litros de água. Tenho aqui o meu funilzinho. Mas pra quem aí não tem o funilzinho, eu gosto desse funil, pessoal. Porque eu faço desodorante, né? Então, eu gosto de usar isso aqui pra desodorante. Mas aí eu fiz esse daqui de papel aqui, ó. Pra gente tá fazendo junto aqui o nosso desinfetante. Vamos lá? E eu vou fazer 2 litros só porque eu gosto de desinfetante cheiroso, pessoal. Eu gosto de coisa cheirosa. Então, como eu tô usando pela primeira vez, eu não sei se 3 litros vai, né? Mas se ele ficar muito forte, a gente vai diluindo mais um pouco de água aí. Mas eu gosto forte. Então, por isso eu vou fazer em 2 litros de água aqui, que eu já deixei a água preparadinha aqui. E eu vou colocar aqui pra gente ver junto como que fica. Vamos lá, então. Bom, pessoal, como eu disse, eu fiz em 2 litros de água só. Porque eu gosto dele de bastante perfumado. É mais forte, né? Então, e agora a gente vai... Dar uma... Uma achatolhada. Gostei da cor aí também. Adoro azul. Hum. E vamos ver o cheiro, né, pessoal? Ó. Não... Eu achei um pouco... Eu achei um pouco fraco, assim, o cheiro dele. Hum. 3 litros de água eu acho que vai ficar muito fraco. Então, é isso, pessoal. Eu... Eu gosto de cheiro forte. É... Se vocês comprarem, né, desse daqui, eu indico não colocar 3 litros de água, porque senão ele vai ficar... Não vale muito a pena. Ó, eu coloquei em 2 litros. Não deu aquele perfume esperado que eu gosto, né? Hum... Um cheiro mais acentuado, mais forte, desinfetante pra mim. Tem que ser forte. Esse daqui, pra mim. Tem gente que gosta, né, de produto mais fraco, né? Então, vale a pena tá comprando. Pra mim, já não valeu muito a pena, porque no meu caso eu já tinha que colocar só um litro de água aí pra ele ficar forte do jeito que eu gosto. Mas tem gente que gosta, né, de produto mais fraco. Então, pra quem gosta, vale a pena, sim. Mas pra mim, particularmente, ele não... Não valeu muito a pena, não. Mas assim, é assim que eu gosto de estar mostrando. De estar mostrando a realidade. Valeu a pena? Não valeu a pena? Pra algum que gosta de produto, assim, com cheiro, mas... É... Produto que não tenha muito cheiro. Isso daqui é excelente. Mas, pra mim, como eu já disse, pra mim já não valeu muito a pena, não. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, deixe o comentário de vocês, deixe o joinha de vocês, tá bom? Se inscreve no canal. Um grande beijo e fiquem com Deus.